E aí, galera? Com vocês, KPZ. Muito grave e muito intensa, mas acabou que eu cheguei à conclusão que esse aqui era um pouquinho pior. Então, vamos começar logo com o goleirão Courtois. Então, como vocês podem perceber, é um time da Barclays, da Liga Inglesa. Courtois é o melhor goleiro disparado. Você pode dizer que o De Rea é 85 e tal. Não, não. O Courtois é o melhor. Na zaga, eu vou botar a zaga que, inclusive, é a do meu time titular. Mas, a gente podia ter uma dúvida aqui. É o seguinte. Deixa eu dar uma mostrada aqui pra vocês. Ih, porra, eu fiz merda. Agora ele não vai voltar, né? Ou vai? Vai. Então tá certo. Então, vamos comparar aqui o Company, o Koseunia e o Terry. A gente tem uma carta muito boa do Terry. Vocês podem ver que o Terry normal é 83, tem 84, tem 85 e tem 86. E essa carta aqui é que você poderia falar, Porra, Gabi, mas a carta dessa não tem como não entrar no time. Tira um dos outros e bota ele. Olha, até poderia fazer isso se não fosse uma característica que fode o Terry. 44 de pace, 44 de velocidade, de ritmo. Não dá. Não dá pra você ter um zagueiro desse, a não ser que você jogue com 3 zagueiros. Se você botar ele como terceiro zagueiro, de repente, no meio, entre os outros dois, Você vai conseguir ter uma zaga forte. Mas se tiver o Terry e o Company, você vai ter uma zaga muito lenta. Se você tiver o Terry e o Koseunia, você até vai ter uma zaga muito forte. Mas ele vai perder muitos lances que você vai ficar puto da vida pros Dumbias da vida, Pros Ibarbos, pros Hazards, etc. Agueiros da vida. Esses 44 de pace vão ferrar o Terry. Por isso eu não botei o Terry na defesa. Então, voltemos. Agora, pela lateral direita, eu já tinha tudo certo. Já estava tudo certo pra botar o Ivanovic. Porque, como esse time que vocês vão ver, não tem um meio-campo muito defensivo, Ao contrário do time italiano, que foi a posição número 4, Que é um meio-campo forte pra cacete em todas as funções, Esse time não tem um meio-campo muito ofensivo. Muito bom. É um meio-campo maravilhoso, mas é muito ofensivo. Então, eu precisava de zagueiros e laterais que me garantissem uma defesa firme. Então, eu preferia botar o Ivanovic, 89 de defesa, 85 de físico, Comparado com o nosso Walker. Só que aí surgiu esse garotão aqui, ó. Na quarta-feira, surgiram as cartas do time da temporada, Team of the Season. E o Klein, que ninguém dá muita bola, Surgiu como uma carta 81, lateral direito sensacional. Vocês podem ver na comparação que os work rates são iguais. Ele tem um pontinho a mais de skill. Tem o pé igual ao Ivanovic, o pé esquerdo funciona razoavelmente bem. E ele tem a velocidade do Walker, que era a grande dúvida. A velocidade do Walker é sensacional comparado com o do Ivanovic. Numa jogada de velocidade, especialmente na defesa, muitas vezes isso vai fazer uma grande diferença. Só que o Walker perdia muito em relação à defesa e um pouquinho no físico. Mas na defesa é uma diferença grande, 13 pontos de diferença na defesa. Já o Klein tem a mesma velocidade do Walker, tem ainda qualidades melhores como dribbling e tudo mais. E a defesa dele perde só por 6 pontos e o físico dele perde só por 3 para o Ivanovic. Aí, meu amigo, a situação ficou diferente. Eu vou ter que mudar a minha intenção original. Meu vídeo já estava até pronto. Eu tive que mudar não só por causa do Klein, apesar de ser a única substituição de verdade, mas porque eu tenho que mostrar uma outra questão que vocês vão ver em breve. Então, sai Ivanovic. Infelizmente não deu para você. Vai entrar o grande Klein pela direita. É claro que assim que sair o time da temporada da Inglaterra, as coisas vão mudar novamente. Mas, no momento, para mim esse é o melhor time. E vamos em frente. Agora botando a lateral esquerda. Na lateral esquerda também temos algumas discussões. Nós podemos ficar em dúvida entre esses três jogadores. Eu botei o Baines. Por que eu botei o Baines? Vocês vão ver. O Felipe Luiz é excelente. Eu gosto muito dele. É um jogador que tem um custo-benefício muito bom. Jogador razoavelmente barato. E que não está muito abaixo desses outros dois, não. Mas, se você tem a graninha para gastar, e o objetivo desse vídeo é esse, você poderia ficar em dúvida entre esses três. Work rates idênticos. Work rates idênticos. Skills muito parecidas, o clichê menos habilidoso, menos dribles. Apesar de ter o dribbling maior, ele tem menos dribles disponíveis para você fazer. O pé mais fraco do clichê é melhor. Na velocidade, no pace, tem uma diferença bastante considerável. Não entre o Baines e o Felipe Luiz, uma diferença pequena, mas entre o Baines e o clichê, a diferença é bem grande. Por outro lado, o Baines, além de chutar bem, que não faz tanta diferença, ele é um excelente cobrador de faltas. Ele é um excelente cobrador de pênaltis. Então, você ganha um cara que é muito mais completo pela esquerda do que se você botar o clichê. O clichê também é excelente. Assim, você não vai perder muito tendo o clichê. Mas o Baines é maior, é mais forte. Ele tem um físico um pouco melhor. Passa melhor. Então, vocês podem ver aqui que o chute é melhor, o passe é bem melhor. No drible, ele perde um pouquinho para o clichê, mas tem um pontinho de skill a mais. Na defesa, ele perde por um pouquinho. No físico, ele ganha por um pouco. Então, no final das contas, você pode decidir aqui entre Baines e o clichê. Eu gosto mais do Baines. Eu acho que é melhor, até porque nos in-game stats, ou seja, nas estatísticas dos outros, se você somar todas as coisinhas aqui, você vai ver que o Baines é melhor em muita coisa. Então, faz a diferença ter um jogador que controla melhor a bola, que consegue dominar melhor, que bota uma curva maior num lançamento, num cruzamento, numa cobrança de falta. Então, por isso, vamos de Baines pela esquerda. Agora, meio campo. Meio campo. Esse time é um meio campo muito forte, mas é um meio campo muito para frente. Não tem como não colocar Angel Di Maria pela esquerda no meio campo. É um cara que é can, ele é meia, ele é meio atacante, mas com uma carta Team of the Year, a melhor carta possível dele, 94, com velocidade 96, drible 95, chute 88, passe 91, até defesa razoável, 62 para o Di Maria está excelente, e física 78, é uma carta foda. Não tem como estar fora desse time. Da mesma forma, a gente tem aqui no meio de campo, naquela posição que eu falei nos outros dois vídeos, sobre se é um grande cabeceador ou um cara alto, pelo menos que cabeceia razoavelmente bem, para vencer nas cabeçadas. Então, sobrou para o nosso Yaya Tchurê. Yaya Tchurê estava com uma... Eu já tinha preparado o vídeo antes de sair. Ele tinha a carta 87, que era a carta laranjinha. Só que nessa semana, ele também está no time da semana. Então, surgiu essa carta 88, ainda mais bizarra. 78 de pace, 84 de drible, 88 de chute, 84 de defesa. É um monstro. 93 de físico, 85 de passe. É uma monstruosidade essa carta. Não pode faltar num time da Barclays, no meio de campo, o Yaya Tchurê. Aqui na direita, é que já estava certo. Já estava certo e aí depois eu fiquei em dúvida o que eu ia fazer. Eu botei o Rooney. Eu botei o Rooney, porque o Rooney, na verdade, para mim, assim, se você assiste futebol, você já reparou que o Rooney não joga de ST, de atacante, de centroavante de verdade. Algumas vezes ele joga. Mas, normalmente, mesmo quando ele está posicionado, ele volta para armar. Ele arma o time do Manchester muitas vezes. Então, o Rooney de meio campo não é uma aberração. Ele tem 85 de passe, o que é o principal para o meio campo. Ele chuta bem. Se você precisar, a bola sobrar para fora da área, você vai ter três chutadores assustadores. O Di Maria, o Tchurê e o Rooney. Em quem sobrar, a chance de sair gol é muito grande. Ele ainda tem uma velocidade boa para puxar um contra-ataque também, como o Tchurê. Não chega a ser o Di Maria. Tem um físico muito bom. Dribla bem. O grande problema do Rooney é a defesa, assim como o problema do Di Maria. Claro que essa carta do Di Maria, como é o time do ano, é bizarra. Até na defesa ela é boa. E por isso que eu falava que eu precisava ter dois laterais também muito bons de defesa. Não adiantava ser só dois laterais atacantes. Mas, durante a semana, saiu, como eu disse, o time da temporada. Não é o time da temporada inglês ainda. É os que foram escolhidos pela comunidade. E aí surgiu essa monstruosidade que, inclusive, já está no meu time titular. O meu time não é esse. Esse é o melhor time que dá para montar. Eu comprei essa carta. Opa, que merda. Comprei essa carta. E é foda. Matite, mais defensivo do que o Rooney, sem dúvida nenhuma. Tem um pé fraco um pouco pior. Tem um pace menor, mais lento. Não chuta nem de perto também. 75 também não é um chute ruim, mas não é um chute tão bom. Passa um pouco pior do que o Rooney. Dribbla pior do que o Rooney, mas 80 para o Matite é demais. Agora, na defesa, 88, meu amigo. Aí é que fica. O físico é um pouquinho mais forte só. No total de status, um pouquinho melhor. E no total de todas essas estatisticazinhas aqui, ele ganha um pouco por causa... Ele perde de pouco, mas basicamente por causa das coisas de defesa. Tackle, carrinho, marcação. E no passe curto ele também é melhor. No resto todo, quase ele perde. Ele só ganha na força e nas interceptações, que são sempre coisas de defesa. Aí, eu vou até deixar um pouco aberto para vocês. Se você prefere ter um meio campo mais firme, menos agressivo no ataque, mas mais firme, você vai botar o Matite no lugar do Rooney, ali naquele lugar. Por outro lado, como eu estou querendo fazer o time mais foda, o time mais apelão, o time mais bizarro, eu acho que dá para ficar com o Rooney e o Di Maria. E o Tio Rei vai aguentar tudo sozinho no meio campo. E atrás essa zaga vai levar. E aí você vai ter um ataque muito mais forte, muito mais sinistro. Então, por isso, eu mantenho o Rooney mesmo com a carta do Matite aqui. Mas vejam bem, eu comprei a carta do Matite para o meu time titular. Então, a carta do Matite é foda. Isso aqui é uma dúvida cruel, realmente. É uma questão de opção, se você vai preferir um time mais ofensivo ou um time mais defensivo. Se você quiser o time mais defensivo, sem dúvida, o Matite entraria no lugar do Rooney. Seguindo em frente, nós vamos aqui... Todo mundo sabe, não tem dúvida quem vai entrar nessa ponta esquerda. Não chega a ser ponta, como se fosse um falso ponta. Hazard, cartinha roxa, 90, 91 de corrida, 94 de drible, 86 de chute, 89 de passe, 70 de físico. E a defesa, pouco importa. Isso é foda, não preciso falar nada. Vamos pular. Aqui é o seguinte. Vocês sabem que eu tenho evitado mudar jogadores de posição. Sempre que possível, nesses times que eu estou montando. Mas, nesse caso, eu tive que mudar. O Sanches é um ponta esquerda também. E um ponta esquerda pior, na minha opinião. Um pouco pior. Mas pior do que o Hazard. O chute do Hazard de longe é melhor do que o do Sanches. Mesmo o Sanches chutando muito bem, o chute dele melhor é o de perto. O resto é muito parecido. O passe do Hazard é melhor. O correria é igual. O físico do Sanches é pior. É melhor, quer dizer... É uma carta sensacional. O problema é que existe uma carta do Sanches, que é a carta que não é informe, que é de ponta direita. Vocês podem ver que é o Sanches 85. E o Sanches 85, se você comparar com o Sanches 88, você vai ver que, mesmo que o Sanches 88 não vai ter toda a química no máximo, o Sanches 88 vai ter aqui 7 de química, vai ter 7 de química, vai ter 7 de química. E quando é um tral técnico, ele vai ter 7 de química. Porra, isso está atrapalhando. Ele vai ter 7 de química. Mas, esses 3 pontinhos de química não vão fazer a diferença suficiente para eu colocar esse aqui ao invés desse. Porque ele tem 3 a mais de pace, 6 a mais de chute, 7 a mais de passe, 6 a mais de drible, 8 a mais de defesa, que não importa muita coisa, e 7 a mais de físico. Então, vai valer a pena mudar essa carta. Não é uma mudança tão grande, você muda de um lado para o outro. Que, aliás, é uma coisa que eu já falei num vídeo aí, que eu acho que devia mudar. Você devia ter uma carta para botar o ponto esquerdo para a ponta direita e vice-versa. Que nem você tem carta para mudar jogadores de outras posições. Até porque não é nenhum absurdo. Isso é a coisa mais comum no futebol, o ponto esquerdo jogar na ponta direita num jogo e depois voltar para a ponta esquerda no outro jogo. Vários jogadores fazem isso. Então, não vejo problema nenhum de ter essa cartinha no próximo FIFA. Não sei se vocês vão fazer, mas seria muito interessante. De qualquer maneira, então nós ficamos com o Sanches, ponto esquerdo. O Sanches cartinha é man of the match na ponta direita. E nós temos aqui no ataque, mais uma vez, muita gente vai me criticar. Mas eu não quero nem saber. E o meu atacante não é o Sérgio Agüero. O meu atacante é o Diego Costa. E por que o meu atacante é o Diego Costa e não é o Sérgio Agüero? Vamos lá. Carta do Sérgio Agüero 89. Isso é uma carta muito sinistra. Não tem dúvida. O Agüero tem o pace 91. O Agüero tem o chute 92. No pace ele ganha do Diego Costa. Nas skill moves ele ganha do Diego Costa. No chute ele ganha por um pouquinho do Diego Costa. No passe ele ganha por muito do Diego Costa. No drible ele ganha bastante do Diego Costa. Na defesa não importa. Ele é o atacante. No físico ele perde do Diego Costa. E aí, meus amigos, é o seguinte. É uma questão de gosto pessoal. Eu joguei durante um tempo razoável com o Agüero no meu time titular. E eu joguei primeiro com o Diego Costa, depois comprei o Agüero. Não foram essas cartas exatamente. Essas pretas foram as comuns. Mas eu jogava com o Diego Costa, voltei o Agüero e depois voltei para o Diego Costa. Por quê? Nesse lance aqui, se você bater um tiro de meta, dar um chute com o goleiro para frente, bater uma falta na área, quem vai disputar de cabeça não é o Tchurré. Que talvez, se não for o seu melhor cabeceador, está aqui empatado com o Diego Costa. Vai ser o Diego Costa. Ou vai ser o Hazen. Ou vai ser o Sanches. Se você tiver o Agüero aqui, que é baixinho, ele vai perder quase todas para os zagueiros. Então isso estava atrapalhando o meu jogo. Eu bati um tiro de meta. Eu não queria tocar aqui no lateral que estava marcado. Estava achando arriscado sair com o zagueiro. Bati o tiro de meta lá para frente. Perdi. Perdi a jogada. Lá vinha o cara para cima de mim. O cara tentava lançar com o goleiro, aquele lance pelo meio, que todo mundo sabe que não é para fazer. O Diego Costa sobe, ganha de cabeça e recupera e a gente segue para o ataque. Já o Agüero não fazia isso. Cruzamento. Botava o lançamento, lançava o Sanches pela direita, ele chegava na linha de fundo, cruzava. O Agüero perdia na cabeça. O Diego Costa, gigante, forte para caralho, trombava com o zagueiro, ganhava de cabeça e gol. Então, eu voltei com o Diego Costa para o meu time titular. Inclusive, eu comprei essa carta aqui do Diego Costa para o meu time titular atualmente. São as minhas duas cartas em forma do time titular atualmente. São esse Diego Costa 88 e aquele matite que, na verdade, no meu time joga aqui no meio, em vez de jogar pela direita. Mas, de qualquer maneira, por essas razões, especialmente por causa da questão da cabeçada, especialmente, não praticamente só por causa da questão da cabeçada, eu boto o Diego Costa no ataque. Porque ele, afinal de contas, não é um atacante lento, não é um atacante que chuta mal, não é um atacante que dribla pouco, é um atacante forte para caralho. E aguenta a porrada. Então, meus amigos, fico com o Diego Costa. Meu time era esse, antes de sair o time da temporada, e acabou ficando esse aqui. Com o Klein pela direita, e a grande dúvida entre o Rooney e Matite, e vencendo o Rooney porque eu quero um time atacante, já que é para ser o time mais forte possível. E, meus amigos e minhas amigas, isso aí é uma coisa sinistra. Olha esse time, olha bem esse time. Espero que vocês tenham gostado desse time, porque eu queria muito ter esse time sem handicap. Se eu pudesse ser sem handicap, eu gostaria muito de ter esse time na minha mão para brincar com os amiguinhos. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado mesmo, que vocês já tenham dado aquele joinha aqui embaixo, que vocês já tenham assinado o canal aí em cima, quem não é assinante, que já siga a nossa página do Face, que lá no nosso Twitter a gente publica sempre que sai um vídeo novo, sempre que tem uma novidade, alguma coisa, a gente avisa lá. E compartilha com seus amigos, manda aí para eles discutirem com você, será que realmente esse é o melhor time? Será que vocês conseguem ver uma outra solução? O que vocês acham? Comentem aí embaixo para a gente. Beleza? Então é isso aí, galera. Aquele abraço. Fui! E aí E aí E aí